Campeando um rastro de glória Vem um sovado de piano Erguendo a poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio que vive em mim Bate um tambor no meu peito O negro Também assim Tempera e adoça o meu jeito Com laço E com bolhadeira Com caprucha e com facão Desenhei Pátria e fronteira Pago, querência e nação Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Sou a gaita corcovião Das mãos do velho gaitê Dizendo por onde ando Que sou gaúcho e campeão Eu sou o moço Eu sou o moço que canta O pago em cada canção E traz na própria garganta O eco do seu violão Sou o guri pelo duro Campeando o mundo de amor E bebou o rumo ao futuro Tendo no peito um tambor Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Vai achar